Olá pessoal, sou eu, o Lucas Vieira, com mais um vídeo aqui do canal Descomplicando. Então gente, comecei fazendo essa massa aqui, 4x1, 2 de areola e 2 de areia. Dependendo da sua areola também, como a minha era meia liguenta, eu preferi botar areia. Então vamos lá pessoal, primeiramente para mim fazer essa parede aqui bem alinhada no plumo, eu fiz essas tarisca aqui com piso, eu joguei ela aqui com 2cm da parede do outro lado, fiz a mesma coisa. 2cm é bem fácil, não tem nada de dificuldade aqui galera. Olha só, 2cm. Qual o próximo passo? Botei essas duas aqui e agora eu vou aplumar. Eu vou botar o plumo dessa tarisca de cima, tem que aplumar com a de baixo. Vou descer até o piso de baixo, que como eu adiantei, eu já aplumei tudo no esquema, no caso aí você vai fazer do zero. Está aplumadinho a de cima com a de baixo, entendeu? Não tem mistério. Plumou, agora eu vou chapar essa linha toda gente. Preciso chapar ela, porque é onde eu vou passar a minha régua, que aí eu sei que vai estar aplumadinho. Vou chapar bastante massa nessas duas linhas. É bem simples, botou, jogou a colher, chama a massa para cima e vamos embora. Está vendo galera? Então gente, se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde tempo não galera, não perde tempo não. Já vai lá, se inscreve e ativa o sininho. Toda vez que tiver um vídeo bacana como esse aqui, vai estar na tela do seu celular. Vamos lá, vou chapar a massa até o final, até em cima. É bem fácil, não tem problema nenhum. Vai embora, chama a massa, chama a massa, chama a massa até em cima. Que aí depois pessoal, eu vou usar uma régua para mim vir acertando na linha desses dois pisos que estão aqui. Vocês estão vendo aqui onde eu chapei. Está vendo essas duas linhas? Já chapei até em cima. Como eu não tinha uma régua, como é que a gente improvisa também? Aqui a gente dá um jeito em tudo, o que é descomplicando, descomplica mesmo. Ó, não tinha régua? Eu peguei essa taubazinha. Logicamente eu olhei se ela estava retinha. Botei naquela régua ali. Olhei, se não tiver uma régua apropriada no tamanho, no caso aí, essa outra que está aqui do lado, era muito grande, ia me atrapalhar. Eu peguei essa taubinha bem alinhadinha e vou passando, né? Em cima e embaixo, em cima e embaixo, até arrancar essa massa toda do meio, né? Arranquei a massa do meio, vai ficar uns buracos, tá vendo? Os buracos. Eu vou chapar a massa de novo, né? Moleza. Vou passar aqui do outro lado aqui para vocês verem, ó. Olha como é que o meu madeirinho está aqui, em cima dos dois pisos. Vou em cima e embaixo, alisando mesmo, né? Que eu vou encostar, não tem problema. Pode vir com vontade, né? Aqui eu já chapei a parede toda, né? O meio. No caso, aquela régua, gente. Depois que eu fizer aquelas duas listas, aquelas tariscas ali, tirar a massa toda, no nível dos dois pisos, eu vou vir com a régua na horizontal, né? Que aí vai ficar desse jeitinho aí, ó. É, depois que eu passei a régua na moral, tampei os buraquinhos, eu venho só com a desempenadeira. Tranquilamente. Jogando a água. Estava sem a trincha também, mas uma vez improvisei aqui, com uma espumazinha. Vim jogando nos buracos. Você vem com a desempenadeira bem forte, né? Também para não arrancar, não pode arrancar a massa. Tchau. 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 Tchau.